Oi, meninas, tudo bem? No Fazendo Arte em Casa da Oficina de Artesanato de hoje, nós vamos aprender a fazer um laço utilizando garrafa pet e tecido. Ele dá pra decorar tiaras, amarradores ou algum objeto que vocês tenham em casa. É bem simples de fazer, vamos aprender? Para fazer nosso laço, vamos precisar de garrafa pet, tecido, cola de silicone, cola quente, agulha, linha, tesoura e os moldes. Vamos iniciar com a garrafa, cortando em cima e embaixo na parte do rótulo. Agora que nós recortamos, vamos pegar o molde, colocar embaixo e vamos contornar o laço. Vou iniciar com o laço grande, contornando bem certinho, e o pequeno também, da mesma forma. Vou contornar ele inteiro. Agora, eu vou recortar. Estou separando, né, os laços, porque fica mais fácil pra recortar. Vou recortar certinho em volta, lembrando de colocar a tesoura no início e levá-la até o final, pra ficar um recorte preciso. Vou recortar o laço grande e o pequeno. Agora que eu já tenho as duas partes recortadas, eu vou revestir. Vou utilizar o tricoline, vou passar uma ponta de cola no meio, uma em cada lateral também. Eu usei a cola quente, porque o plástico, ele é mais pesado, então, pra segurar no tecido, ela fica melhor. Agora, com a cola de silicone, eu vou colocar nas laterais. E colar até o meio do laço. Vou fazer isso dos dois lados. Colar. Não precisa por muita cola, pra não ficar manchado o tecido. Agora, nas pontas, eu vou fazer um triângulo, encontrando, tá? As duas pontinhas no meio. Nesse caso, eu vou utilizar a cola quente, porque nessa parte fica mais pesado, e a cola de silicone não vai segurar. Então, eu coloco cola quente pra unir as pontas dos dois lados. Corto o excesso de tecido. Agora, eu vou vir com a linha de nylon. A linha, eu vou colocar um pontinho de dentro pra fora, em uma ponta, e do outro lado, de fora para dentro. Vou unir as duas pontas. Dá um pontinho no meio, pra ficar firme. Agora, eu vou dobrar o laço, encontrando na parte de baixo, no meio da parte de baixo. Vou dar outro ponto pra passar a agulha para o outro lado, e nas pontinhas, eu vou dobrá-las no meio, tá? Encontrar, e agora, eu vou dar voltas, de seis a sete voltas, tá? Isso, agora, eu vou dar um ponto pra finalizar. Formou a argolinha, passa a agulha por dentro dessa argola, pra ficar bem firme, e recorta o excesso. Agora, eu peguei uma tira de 13 cm, e vou dobrá-la. Vou dobrar as duas pontas, encontrando elas no meio, pra fazer uma tirinha. Agora, eu vou passar cola quente no laço maior, e sobrepor o pequeno em cima. Lembrando que as emendas sempre ficam pra trás. Com a tira de acabamento, eu coloquei um pouco de cola quente, dobrei ela. E agora, no meio do laço pequeno, eu vou passar cola quente também, abraçar o laço. Passar também um pouco de cola quente por trás. E com a agulha, eu vou dar alguns pontinhos pra reforçar, pra ele ficar bem firme. Porque só com a cola quente, ele não segura. Dá bastante pontinho, principalmente nas laterais, para não abrir. Isso, pra nosso laço ficar bem reforçado e bonito. Tá? A mesma coisa pra finalizar, dá um ponto e passa... A agulha no meio da argolinha que formar. Vou cortar o excesso. Isso, temos o lacinho pronto. Eu utilizei uma tiara forrada com tecido, mas vocês podem também forrar com o cetim, tá? A opção que vocês tiverem em casa. Vou colocar também um amarrador. Coloquei uma ponta de cola embaixo e posicionei na tiara. Agora, pra dar o acabamento, eu utilizei o feltro na mesma cor, vermelho. Coloquei uma ponta na lateral, uma no meio e uma do outro lado. Assim, ajuda a segurar o laço na tiara, pra ficar bem firme. Bom, aqui já fica lindo. Eu tinha um detalhe em casa da Minnie, aí eu coloquei pra combinar. O acabamento fica por conta de vocês, quiserem colocar pedraria ou outro detalhe, tá? Um botão também fica bonito. E essa é a nossa tiara, espero que tenham gostado. Tchau, meninas, obrigada!